O Carlos Tabajara pergunta se o retém do carregador este aqui também é ambidestro, por quê? Porque ele é canhoto, não, não é, esta trava aqui de segurança é ambidestra, o que significa que nós temos dos dois lados, no caso do retém do carregador ele não tem como ser ambidestro, porque está vendo, aqui é a traseira dele, quando você aperta do outro lado Está vendo, quando você aperta do outro lado, isso aqui se projeta, então eu não posso ter uma aqui apertando lá para dentro e outra aqui fora também apertando para dentro, não tem como Porém, como tem esta abertura aqui, você pode inverter, você tira a trava do lado direito, já que você é canhoto e vira, colocando ela aqui do lado esquerdo, sem problema nenhum, é só inverter tudo, mola e a peça, etc Acredito que quase todas as armas acontecem isso Acredito que quase sempre tem uma aqui, entãoayı continua